CAPÍTULO 1628 Multidão furiosa A multidão assistiu em choque total quando o Ian Sheikhan e Inger trocaram um breve olhar um com o outro antes de se sentarem do lado direito da bruxa, Ialdir. Além disso, eles estavam sentados um ao lado do outro. Um espaço menor do que meia pessoa separava os dois, o que significa que eles podiam se tocar diretamente se um deles esticasse os braços. Ialdir franziu a testa ligeiramente, mas não disse nada. Ela também não tentou separá-los. O silêncio reinou sobre a torre do céu imperial. A multidão, especialmente aqueles do reino da rede celestial, estavam estupefatos e sem saber o que fazer. A bruxa não era apenas um nome intimidante na região Divina Norte. Foram as existências mais enigmáticas nesta parte do mundo. Inúmeras pessoas sabiam sobre elas, mas a maioria nunca teve a chance de conhecê-las nenhuma vez na vida. Tionguin era o maior rei de reino deste reino, mas mesmo assim nunca tinha visto a verdadeira face de uma bruxa. O fato de que ele foi capaz de identificar Ialdir com precisão já era uma prova de sua força. Então, por que alguém como ela escolheu convidar dois soberanos divinos que ofenderam Tionguin e insultaram maliciosamente a seita do céu imperial bem em seu território? Não era como se eles se conhecessem também, ou Ialdir não teria perguntado o nome do homem em primeiro lugar. Ninguém conseguia entender o que a bruxa estava pensando, mas eles não ousaram fazer perguntas desnecessárias. Afinal, nem mesmo Tionguin se qualificou para falar com a bruxa como igual, muito menos com o resto deles. Por um tempo, a atmosfera ficou muito estranha. De alguma forma, os criminosos do reino do céu imperial foram recebidos nos lugares mais honrados da torre do céu imperial pela própria Ialdir. Embora Tionguin mal pudesse esperar para cortar-lhe um sheik a Ni e Enger em um milhão de pedaços, ele não teve escolha a não ser reprimir seu desejo e sorrir cordialmente para seus convidados. Ele disse. Madame, Rei Fantasma e Ama, Vossa Alteza. Vocês são os convidados de honra do reino do céu imperial e os supervisores da Assembleia Soberana Celestial. Tenho certeza de que esta Assembleia ocorrerá de maneira harmoniosa e justa, com sua proteção e supervisão. É hora de começar, pois todos os nossos convidados de honra já chegaram. Declaro que a Assembleia Soberana Celestial começa agora. Tionguin declarou. Jovens soberanos divinos, todos vocês são orgulho e o futuro da região Divina Norte. Esta Assembleia pertence a vocês, então, por favor, brilhem o máximo que puderem e imprimam sua luz nos céus por toda a eternidade. Tionguin então olhou para os três supervisores e ergueu ainda mais a voz. Se você tiver a sorte de ser recrutado por um reino real, então o seu futuro será ilimitado. Depende de você se você pode aproveitar esta oportunidade única em um século. Tionguin então começou a recitar as regras. Ele também mencionou que Tionguin não entraria no campo de batalha e que desafiá-lo era um privilégio reservado ao vencedor desta Assembleia. Não só ninguém reclamou disso, como todos soltaram um grande suspiro de alívio. Ao lado de Aldi, e um sheik Ani e Inger estavam olhando para os pés e calados. Eles não olharam para os soberanos celestiais ou o campo de batalha nenhuma vez. Por outro lado, inúmeras pessoas lançavam olhares chocados e perplexos para eles. Eles simplesmente não conseguiam entender o que a bruxa estava planejando. Um estrondo e um flash de profunda luz depois, uma enorme barreira foi erguida no centro do campo de batalha. Também sinalizou o início oficial da Assembleia Soberana Celestial. Um homem com sobrancelhas afiadas segurava uma espada em cada uma das mãos antes de pular para o campo de batalha. Então, ele declarou em alto astral. Eu sou Nanky Jio, do reino da província caída. Por favor, me encontre na batalha. Outro soberano celestial saltou para o campo de batalha logo após ele falar. A dupla entrou em confronto sem uma palavra quando uma fenda espacial se espalhou rapidamente entre suas armas. Assim, a guerra entre os soberanos celestiais começou, com todos olhando para o campo de batalha totalmente concentrados. Ninguém aqui era indigno de atenção e memorização. A Assembleia Soberana Celestial nunca deixou de trazer surpresas agradáveis, com Tiangu sendo a maior de todas durante os últimos séculos. Os olhos de Tiangu estavam totalmente focados no campo de batalha. Às vezes, ele balançava a cabeça e às vezes acenava com a cabeça em aprovação, mas estava claro que ele não via esses soberanos celestiais como iguais. Sua atitude era a de um superior. Mais e mais exclamações de surpresa e elogios encheram a Torre do Céu Imperial à medida que uma batalha acontecia após a outra. O canto mais silencioso da Assembleia sem dúvida pertencia à bruxa. Parecia que ela estava assistindo às batalhas, apesar da máscara de borboleta cobrindo seu rosto, mas ela estava mortalmente silenciosa ao ponto de ser assustadora. E um sheik Ani e Enger também não disseram nada o tempo inteiro. Eles eram, sem dúvida, o trio mais estranho em toda a Torre do Céu Imperial. Algum tempo depois, a filha de Wu Tianxing, Wu Lanji, entrou no campo de batalha e derrotou sozinha todos os guerreiros presentes no campo de batalha, elevando a qualidade da Assembleia Soberana Celestial a um nível totalmente novo. Wu Tianxing sorriu enquanto acariciava sua barba curta. Tianmui lançou-lhe um olhar e riu. Ela realmente é sua filha, irmão Wu. Tenho certeza de que nenhuma outra mulher de sua idade poderia atingir seu nível de destreza. O Tianxing retirou o sorriso e lançou um olhar de soslaio para Tiangu. Então, ele bufou friamente e disse. Vindo de você, isso não parece tão agradável quanto você pensa. Tianmui enriu mais uma vez e perguntou. Kuru, qual é a sua opinião sobre nossos soberanos celestiais? Tiangu disse. Pai real, os soberanos celestiais são ainda mais fortes do que eram há alguns séculos. As melhorias drásticas da fada Wu e jovem mestre Kui foram especialmente louváveis. Esta criança ainda é jovem e inexperiente, mas o show de hoje encutiu nele muita esperança em relação ao futuro da região Divina Norte. Estou ainda mais certo agora que nossa geração não decepcionará as expectativas dos senhores. Tiangu fez com que todos os reis de reino sorrissem e acenassem para ele em agradecimento. Até a carranca de Wu Tianxing se suavizou um pouco. Lingui un. De repente, Yao Ji falou contra as expectativas de todos. O que você acha desses soberanos celestiais? Havia algo mágico na voz de Yao Ji. Foi incrivelmente silencioso, e ainda assim penetrou a alma de todos como Mercúrio e chamou a atenção de todos, até mesmo os soberanos celestiais, lutando no campo de batalha, em direção a ela como mágica. Ela estava claramente fazendo isso de propósito. Yun She ergueu a cabeça um pouco e semi-cerrou os olhos. Mas em vez de olhar para o campo de batalha, ele soltou um bufo desdenhoso. Pensar que esse lixo se atreveria a se chamar de soberanos celestiais. Que piada! Já que Yao Ji atraiu a atenção de todos, sua resposta entrou em seus ouvidos com perfeita clareza. A fúria instantaneamente se espalhou por toda a torre do céu imperial como uma rocha lançada em uma piscina de água parada. Até mesmo os soberanos celestiais, lutando furiosamente no campo de batalha, pararam para fitar Yun She com raiva repentina. Eles eram os cem soberanos divinos mais jovens da região Divina Norte. Eles também foram os únicos soberanos divinos de sua geração a receber o título de soberano celestial. Eles eram admirados por seus pares e elogiados durante seu crescimento. Naturalmente, seu orgulho era tão grande quanto sua força. Esta era a assembleia deles, e mais da metade dos reis de reino superior compareceram para assistir a apresentação. Até mesmo os reinos reais haviam enviado figuras importantes para atuar como supervisores. Eles ainda podem ser jovens, mas seus status e poder na região Divina Norte eram óbvios para todos verem. Quem se atreveu a desprezá-los? Quem ainda tinha o direito de desprezá-los? Dizer que Yun She os estava desprezando era um eufemismo massivo. Esses filhos milagrosos sentiram como se alguém os estivesse esbofeteando quando Yun She os chamou de lixo com toda a humilhação e arrogância que conseguiu reunir. Eles eram os mais jovens soberanos divinos da região Divina Norte. Insultá-los era insultar cada soberano divino que existe na região Divina Norte. Nem mesmo os imperiadores dos reinos reais, os governantes supremos da região Divina Norte, subestimariam esses verdadeiros gênios, muito menos os chamariam de lixo como Yun She acabou de fazer. Como você ousa? Cada soberano celestial em pé no campo de batalha olhou para Yun She com poder esmagador e intenção assassina. Que palhaço! O Lungi zombou antes de desviar o olhar. Era como se ela tivesse medo de sujar os olhos. Uma vez que alguém tomou a iniciativa, todo soberano celestial seguiu o exemplo e atacou Yun She verbalmente com tudo o que tinha. Se ele não estivesse sentado ao lado da bruxa, alguém já teria tomado a iniciativa de abatê-lo com armas e profunda energia. Ah! O príncipe Fenjirã ria loucamente enquanto balançava para frente e para trás. Interessante, como é interessante ouvir isso de um soberano divino nível 7, ah! Ei, isso é um eufemismo, vossa alteza! Os olhos do grande sábio Víbora se estreitaram em fendas perigosas. É a primeira vez que este velho vê tal piada, apesar de ter vivido quase 50 mil anos. Esse garoto é louco ou deseja morrer? H.M.P.H., ele é uma vergonha para todos os soberanos divinos, disse o rei do reino da rede celestial em voz baixa. Sujarei minhas mãos para matar essa criatura do mal. Ei, a jornada para o reino soberanos divino não é uma tarefa fácil para ninguém, mas esse cara duvido que ele ainda tenha um cadáver intacto depois disso. Olhares frios, bufadas, desprezo, raiva. Todo mundo estava olhando para Yun-she como se ele fosse um palhaço prestes a morrer uma morte horrível. Ao mesmo tempo, eles acharam sua própria reação hilária porque alguém como Yun-she não merecia sua raiva de forma alguma. No entanto, a emoção não era algo que se pudesse controlar só porque queria. No assento do convidado de honra, Ian-San-Gengo, que parecia um cadáver, lançou um olhar para Yun-she antes de dizer com indiferença. Madame, este homem merece a morte. Quantas pessoas no mundo poderiam proteger Yun-she depois que o próprio Ian-San-Gengo condenou a morte? Abru-she ao dia e não lhe deu uma resposta. H.M.P.H. Tian-Mui se levantou como uma expressão relativamente calma, mas não se preocupou em esconder a intenção assassina em seus olhos. Este homem insultou não apenas esses grandes soberanos celestiais, mas todos os soberanos divinos da região Divina Norte. Seu crime é imperdoável. Se você deseja tanto morrer, então este rei deve realizar o seu desejo. Espere. Tian-Guo falou de repente antes de voar para fora de seu assento. Ele disse. Pai real, nós, soberanos celestiais, fomos os insultados, então aqueles que devem responder também devem ser nós. Você e todos os senhores não devem sujar as mãos com o sangue dele. Tian-Mui aceitou a persuasão do filho e balançou a cabeça lentamente. Todos viram quando Tian-Guo parou na frente de Yun-Chi antes de fazer uma reverência profunda em direção a Yao-Di. Senhor, por favor, permita que este júnior fale um pouco com Ling-Yun. Embora Yun-Chi fosse um homem morto aos olhos de todos, Tian-Guo ainda mostrava a Yao-Di todo o respeito que ela merecia. Faça o que quiser, Yao-Di disse indiferentemente. Embora ela não tivesse atacado Yun-Chi, sua resposta foi praticamente uma declaração de que o destino dele não tinha nada a ver com ela. Obrigado, sênior. Tian-Guo curvou-se mais uma vez antes de se virar para encarar Yun-Chi. Seu olhar estava impressionantemente calmo e sem raiva ao encará-lo. Ling-Yun, você ousa repetir o que acabou de dizer antes. Yun-Chi ergueu os olhos e lançou-lhe um olhar indiferente. Então, ele disse. Lixo. Você. A fúria dos soberanos celestiais explodiu mais uma vez. Mas Tian-Guo os forçou a se acalmarem levantando a mão antes que um meio sorriso surgisse em seu rosto. Nós, soberanos celestiais, somos criaturas orgulhosas, mas nunca atormentamos aqueles que são mais fracos do que nós e definitivamente não toleramos insultos de ninguém. Se você não se justificar agora, suspeito que não sairá vivo da torre do céu imperial. Yun-Chi não disse nada. Você pode ficar descontente se nossos seniores atacarem você, ou se nós atacamos todos de uma vez, sem mencionar que você definitivamente não merece tal tratamento especial. Então, os olhos de Tian-Guo pareciam tão afiados quanto um par de espadas enquanto ele dizia lentamente. Como um orgulhoso soberano celestial da região norte, é justo que eu mostre um nível de magnanimidade igual a minha força. Vou lhe conceder uma chance em nome de meus irmãos e irmãs. Nós dois somos soberanos divinos de nível 7, então eu, o lixo de que você fala, serei seu oponente. Se você vencer, vamos admitir que não merecemos nosso título. Naturalmente, não iremos persegui-lo por sua transgressão porque você está perfeitamente certo em sua avaliação. Mas se você perder para mim, aquele que você chamou de lixo, ele sorriu antes de continuar, eu suponho que você saberá o preço de humilhar nós, soberanos celestiais da região divina norte, não é? Não me recuse ainda, posso lhe conceder outro grande favor. Tian-Guo esticou um dedo antes que Yun-She pudesse responder. 7. Se você pode resistir a sete ataques meus sem perder, então devo admitir que você é o vencedor. O que você acha? As palavras de Tian-Guo arrancaram um sorriso da multidão enfurecida. Tian-Mui, especialmente, estava cheio de orgulho paternal. Tanto Tian-Guo quanto Yun-She estavam no mesmo reino, mas ele se ofereceu para admitir a derrota se não pudesse derrotar Yun-She em sete ataques. Normalmente, uma declaração como essa só poderia ser descrita como impossivelmente presunçosa e idiota vinda dos profundos praticantes. Mas, desta vez, quem fez a declaração foi Tian-Guo, o soberano divino de nível 7, que poderia lutar e empatar contra um soberano divino de nível 10. Ninguém pensava que Tian-Guo perderia, embora fosse uma grande desvantagem. Ele também era o único soberano divino presente que poderia esmagar outro oponente no mesmo nível de cultivo em sete movimentos. A oferta de Tian-Guo foi uma jogada excelente porque ele poderia promover sua reputação, descarregar a raiva dos soberanos celestiais e humilhar seu oponente, tudo ao mesmo tempo. Ele estaria matando três pássaros com uma pedra. Ele poderia fazer esse Ling-Guo perder toda a dignidade antes de sua morte e se tornar uma piada por muito tempo, mesmo depois de morrer. Isso mesmo. Seria muito fácil matar Ling-Guo por seus crimes contra o reino do céu imperial e os soberanos celestiais. A raiva nos olhos de todos se transformou em ridículo. Até mesmo os reis divinos, que normalmente não tinham nada além de admiração pelos soberanos divinos, olhavam para Yun-She com desdém e piedade. Ling-Guo com certeza alguém tão ousado quanto você aceitará tal desvantagem, certo? Tian-Guo disse lentamente. Alguns soberanos celestiais até bufaram em voz alta quando ouviram isso. Yun-She por fim baixou os braços e se levantou. Então, ele disse fraca e indiferentemente, sete ataques são demais. Vamos diminuir para três.